um grande ministro da Fazenda. Essa notícia, quando fala do Paulo Pimenta, o Paulo Pimenta, eu ouvi várias vezes, e é verdade, ele é o deputado, o parlamentar do PT, que melhor sabe usar, ou sabia usar, antes do Janone, que não é do PT, a rede social. Então, ele despontou muito na rede social, e ele sabe usar, ele tem muito voto de rede social, e ele sabe a importância da nova mídia, da mídia independente, e sabe também da importância das redes sociais. Então, se ele for para a comunicação, acho um nome muito importante de sempre lembrar que o Paulo Pimenta é jornalista, Santa Maria, essa é a formação dele, isso é importante. O Damus é um nome que, se for para a Secretaria Nacional de Justiça, um dia não vai ganhar, tendo ali um auxiliar da competência do Vadir Damus, com a experiência também que tem no parlamento, e com o importante cargo que já ocupou de presidente da OAB no Rio de Janeiro. E o Lula, se nomear os dois, se estiver ali com destaque no governo, esses dois, o Lula mostra que ele não esqueceu os amigos, isso é um sinal também, isso é importante, porque esses dois estavam lá em julho, 8 de julho de 2018, eles conseguiram um habeas corpus para o Lula, esse habeas corpus foi dado pelo Favreto, legal, constitucional, e o Lula deveria ter saído da prisão. Mas o Moro, numa manobra ilegal, absolutamente legal, criminosa, impediu, não só o Moro, houve uma mobilização muito grande daquela turma da Lava Jato, dos procuradores, as mensagens acessadas pelo Delgate revelam isso, então, entre o Deltan da Aranhol, muito empenhado, januário, cometendo crimes, inclusive prevaricação, dizendo que não iam fazer nada contra o delegado que estava se recusando, ou estava sendo obrigado a não cumprir o habeas corpus. Então, também a gente fala no documentário do 580 Dias, os bastidores são revelados disso a partir do delegado, o advogado do Manuel Caetano e do Rocha, que acompanharam tudo isso lá dentro para ver se seria cumprido ou não. Estavam com o Lula, para o Lula arrumar as malas para sair de lá, e o próprio Lula falou, eu saio, mas eu vou voltar, porque eu conheço, essa prisão que eu estou cumprindo aqui é uma prisão política, tá? E aí, os dois estavam lá, tinham conseguido, foi uma jogada de mestre do ponto de vista da estratégia juídica, porque é legal você entrar com o habeas corpus no plantão. Isso é normal, quando você observa o perfil do desembargador que é o responsável pelo plantão, por quê? Porque naquele momento o tribunal só funciona através do plantonista, e eles conseguiram isso. A autoridade máxima do TRF4 era o Rogério Favreto, só que isso não foi cumprido. Isso já disse a partir de uma manobra do Moro, mas envolveu o Gebran, envolveu o Thompson Flores, envolveu a Raquel Dodd, envolveu o STJ, envolveu todos eles, que impediram que fosse cumprido, e depois não puniram os criminosos que se uniram naquele dia para não dar liberdade ao Lula. Mas estavam lá esses dois, corajosos, agiram tecnicamente, e seria muito importante que os dois ocupassem cargos de fato do governo, até por uma questão simbólica. O Lula não esquece aqueles que estiveram ao lado dele no momento mais duro da biografia do Lula. Importantíssimo esse seu comentário, Joaquim, muito bom mesmo. Deixa eu trazer aqui, então, o comentário da Inês Oludê, dizendo, Paulo Pimenta e Damus, percorreram o mundo para denunciar a prisão do Lula. Deixa eu trazer também Letícia Soares, dizendo assim, fiquem ligadas no Brasil Paralelo, eles estão bombardando as redes com propaganda, bloqueio, denuncio, continuo recebendo notificações, tem muita grana, é o dinheiro da extrema...